Gostei bastante, foi o cardápio todo ilustrado, então conta um pouco da história do restaurante. E nós temos todas as carnes, tudo com umas ilustrações. Está super bonito, super fácil de entender, super fácil de pedir. A gente sabe que nós somos apaixonados por carne. Olha o que o Francisco fez aqui para nós no DIN, né? Trouxe as carnes para a gente ver aqui e escolher o nosso corte antes de fazer o pedido. A gente sabe que nós somos apaixonados por carne. Olha o que o Francisco fez aqui para nós no DIN, né? Trouxe as carnes para a gente ver aqui e escolher o nosso corte antes de fazer o pedido. Vocês não vão acreditar nisso. O senhor Fuad, fundador do DIN, a lenda viva da cozinha brasileira, está preparando uma sobremesa para nós aqui. É incrível, é um... O ancho, o ancho, que nós temos duas peças do ancho. Sim. É o bombom do contra filé. Eu costumo falar assim para ser mais exato. Maravilhoso. O bombom do contra filé. Não, eu vou ficar com esse dry-aged aqui. É impossível a gente narrar para vocês a emoção de estar com uma pessoa que mudou a gastronomia do Brasil. Aqui, ativo assim, montando uma sobremesa para a gente. Fábio acabou de chegar e ela vai pegar a feijoada. Eu vou ficar com a carne. Mas olha como deu inveja. Olha esse pratinho aqui. Eu adianto que você tava muito, muito. É incrível. Não, e olha só. No menu aqui eu peguei ostras, shiitake. Isso aqui é lula. Tá maravilhoso. Tá tudo muito delicioso nesse couvert. Esse pão de polvilho aqui, essa rosca, tá deliciosa. O patê de azeitona, isso é maravilhoso. Mas esse patê de foie gras tá incrível, incrível. O melhor que eu já experimentei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí